E vamos agora até ao fogo. Por esta altura, já era sentida a ZAF, uma volta das festas de São Filipe. Este ano, por causa da pandemia, a Câmara Municipal programou as festas, mas com várias restrições. Por exemplo, a corrida de cavalos, um dos atrativos da festa, será realizada durante dois dias, mas sem público. Um de maio, o Nájar Fogo comemora-se este ano com mais atividades do que no ano passado. Mas longe do brilho, que habitou os visitantes do país e da diáspora, que todos os anos procuram ilha nessa época do ano. Veja, nós estamos num período das festas e, lamentavelmente, nós temos a situação da pandemia que afeta Cabo Verde. A situação tem agravado nos últimos dias. E nós reunimos com as instituições à volta deste processo, normalmente a Casa das Bandeiras, a Igreja e as autoridades sanitárias. E a Câmara Municipal decidiu que este ano as comemorações seriam comemorações mínimas. Não iria promover nenhuma atividade com concorrência do público, em termos de aglomeração, para evitar a proliferação da pandemia. A grande corrida de cavalos, uma das atividades que mais atrai o número de pessoas, será realizada durante dois dias, mas sem público. Sim, haverá corrida de cavalo, mas sem público, com transmissão online para todos, porque, veja, o decreto-lei, a resolução, aliás, do Conselho de Ministros, que abre as atividades desportivas, faz essa abertura sob determinadas condições. Os organizadores apresentaram-nos um plano que foi aprovado pelo Ministério da Saúde aqui no Fogo e comprometeram-se, com termos de responsabilidade, a cumprir este plano. E a Câmara, enquanto entidade pública que zela pelos interesses do município, vai apoiar nos mesmos moldes que apoiava anteriormente, com os prémios, com a disponibilização do hipódromo e com a co-organização, mas exigindo sempre que se faça num quadro de respeito absoluto às normas sanitárias vigentes no país. Este ano vai haver a tradicional missa, atletismo, corrida-bote, sempre evitando as aglomerações para evitar a propagação do vírus. E assim também serão as atividades de atletismo e as atividades de corrida-bote e pequenas outras atividades que faremos, mas sempre sem público, para permitir, pelo menos, assinalar e também ajudar esses atletas, essas pessoas da área dos eventos. Entretanto, o presidente da Câmara Municipal promete festa rija para o próximo ano, em comemoração dos 100 anos da elevação de São Felipe à Cidade.